Hey! Fala aí, superviventes! Fala assim, o Max aqui começando mais um vídeo, galera, da nossa série de Minecraft. Ah, moleque doido! Mano, vocês estão gostando demais dessa série, mano. Tá batendo 200 e poucos likes. E, mano, eu tô muito feliz, mano. Eu tô muito feliz que eu pensei que não ia ser tão bom como tá sendo agora, galera. E, mano, apoia com like, deixa aquele likezão. No último episódio, eu e o Viniciusão, a gente fez esse elevador ali, galera, ó. E eu percebi uma coisa, mano. Não precisa colocar água lá de baixo até aqui em cima. E eu acho que colocando água só ali em cima, eu acho que ele já sobe, mano. Inclusive, vamos logo fazer um teste nesse vídeo daqui, porque eu quero saber se... Eu quero criar essa dúvida minha aí, galera. Então, vamos lá fazer um teste. Primeiro, eu preciso aqui de um balde, né? Aqui, um baldezinho aqui. Preciso dessas plaquinhas aqui também. Eu quero fazer um elevadorzinho aqui, galera, pra mim subir lá pra cima, mano. Então, eu vou colocar ali bem... E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto